No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 criptomoedas fora do radar e muito promissoras que podem valorizar até 100 vezes no próximo ciclo de alta do mercado. Eu vou te explicar o porquê elas são tão promissoras e o porquê eu acredito tanto nelas. Mas antes de mais nada eu quero convidar vocês, né galera, a se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, deixar o like. E também, né pessoal, ativar o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Lembrando a vocês que a gente quer bater a nossa meta de 100 mil inscritos nesse ano de 2023. Então galera, vou contar com todos vocês pra gente atingir essa meta nesse ano e vamos pra cima. Outra coisa muito importante, tá galerinha, que você tem que fazer é entrar aqui na nossa página do Liberdade com Criptomoedas. E se você curte aí o nosso trabalho aqui é aprender a lucrar todos os dias em dólar, tá pessoal? Com as nossas operações e com o nosso treinamento completo pra você ter resultados como este, 1000%, 500%, é só você clicar nesse botão aqui e garantir a sua vaga. Então vou te esperar lá no outro lado da tela, tamo junto e é só o começo. Então pessoal, hoje são 5 projetos com potencial de valorização bem altos. Então a gente chama 5 gemas, né pessoal, alunos das criptomoedas que podem ter uma valorização aí sensacional, surreal nos próximos tempos. Então vem comigo pra tela do meu computador que a gente vai entender quais são essas moedas e como você pode estar comprando elas. Então olha só, galera, a gente abriu essa matéria aqui com 6 projetos incríveis, tá? Eu vou falar 5 deles, que são os 5 preferidos, tá pessoal, que eu tirei dessa matéria. E vamos começar aqui então com um token da DEX. Basicamente todos esses projetos que eu vou te mostrar estão da rede da Arbitro, uma rede que está sendo muito utilizada e, né galera, saltou mais de 550% em volume de transação. Então é um projeto de camada 2, muito promissor. E o primeiro token que a gente vai falar aqui, tá pessoal, é realmente um token dentro de uma DEX, né, uma corretora descentralizada, que é a GMX. Esse projeto vem subindo muito nos últimos tempos, né, galera, e botou muito dinheiro no bolso dos investidores. E se a gente analisar aqui, por exemplo, no último mês a gente tende a analisar uma variação, uma valorização muito alta, sendo dos seus 40 dólares para mais de 57. Então é uma valorização bem alta aí no projeto, tá galera, ainda tem um potencial de crescimento muito alto, né? Então ele está aqui recém, menos de 500 bilhões de dólares de market cap e eu acredito que ele pode chegar, 500 milhões, aliás, pode chegar a 1 bilhão pelo menos, tá? Então olha só, se a gente pegar aqui, você pode estar adquirindo esse token na Binance, né, então em outros mercados. Então é um token que eu acho muito interessante, né, principalmente falando aí de uma rede tão em expansão, né? E no momento em que a gente está, o mercado é muito em baixa, acho que é uma excelente moeda que você pode estar comprando. Lembrando, tudo que eu falo aqui na recomendação de investimentos, faça a sua própria análise antes de investir em qualquer ativo e vamos para cima. Então olha só, a segunda moeda que a gente vai falar aqui também, tá pessoal, é uma DEX, que é o DPX, né? Tem outra plataforma aí que trata-se de um token nativo da DOPEX, que é uma plataforma de FAIA, né, onde a gente negocia contratos de opções, tá? Então, essas moedas, essas altcoins, especialmente DEX, né, terão seu aumento ao sol ainda. E analisando o market cap dela, é um market cap muito baixo, né, de apenas 31 milhões. Então se esse projeto chegar a, por exemplo, 1 bilhão de market cap, né, galera, é uma valorização de quase 100x, né? Se chegar a 300 milhões, o que não é muito, né, mas é que comparando com a GMX, é mais de 10 vezes de valorização, quase 15, né? E o token no último mês, ele vem valorizando bastante, tá, galera? Então outro projeto bem promissor, na minha opinião, sendo seus US$ 179 para 274, tá? Então quase duplicou de valor, eu acho que é outro token que pode explodir, né? Outra gema, digamos assim. Você pode estar adquirindo token, né, pessoal, na Uniswap. Então você precisaria ter, né, galera, realmente ali, Ethereum, utilizar a Uniswap para fazer essa negociação e armazenar esses tokens na sua Metamask, tá? Então é um projeto que ainda não está listado em grandes corretoras, então ele está muito fora do radar ainda. Vamos falar, então, do terceiro projeto, que é a Vesta Finance, né, galera? É um projeto de empréstimos e rendimentos, né, galerinha? Então aqui, olha só, um protocolo nativo de empréstimos, que é o Vesta Finance, né? E o hype inicial do projeto morreu, mas o valor, né, do preço do token de mercado é muito pequeno. Então é uma aposta que a gente não pode deixar passar, porque é um ramo, né, pessoal, aí da rede de empréstimos e rendimentos absurdo, que tem um potencial de expansão muito grande. E pela rede ser nova, tá, galera, pode ser uma das grandes apostas. Então é um projeto, né, entre aspas, uma aposta, tá, pessoal? Porém, se tiver uma rentabilidade, pode fazer você ganhar muito dinheiro. Tem apenas 1 milhão de capitalização de mercado. Cara, um projeto com 100 milhões de capitalização de mercado é muito pouco. Imagine ele fazendo aí 100x de valorização e ele pode facilmente fazer isso se for utilizado aí de uma maneira mais abrangente pelas pessoas, tá bom? Então é um token pra você, mas muito arriscado e você pode comprar ele aí pela Uniswap também. Show de bola? Galera, o quarto token de hoje vai ser o Nami Finance, que é um game aí, tá, pessoal? Uma outra criptomoeda, aliás, no setor de empréstimos, tá? De protocolo de mesmo nome, né? Então o Nami tem uma proposta de rendimentos razoáveis com stablecoins. Então a gente pode analisar aqui, né, pessoal, que também a capitalização de mercado é tão baixa, tá? Será que não tá me aparecendo aqui, mas tem o mesmo potencial da Vesta Finance, mais ou menos, tá? Com a possibilidade de dar rentabilidades gigantescas acima, realmente, né, pessoal, do radar. Você pode estar comprando eles também pela Uniswap, tá, pessoal? Ou pela própria SushiSwap, pela Arbitrum, né, galerinha? É um projeto também com potencial bem alto. E pra fechar com chave de ouro, a gente vai falar um projeto no setor de games, né, pessoal? Que é a Treasury, né? Que é o segundo coletivo da Alpha Finance, Nintendo dos protocolos de jogo. E o seu token, a Magic, né, está a 91% de sua máxima histórica. E mesmo assim, o coletivo argumenta que o protocolo, né, atinge um novo recorde de usuários. Então ele possui diversas plataformas de NFTs, marketplace próprio, né, mecanismo de diversos jogos de desenvolvimento. Então é um projeto que pode, sim, ter uma valorização bem bacana, subindo 40%, cada transição de mercado em torno de 100%. E é um projeto que pode, sim, ter uma explosão, tá, na minha concepção aqui. Ainda mais por ser um dos projetos aí inovadores dentro da rede da Arbitrum, que pode ser muito estilizada. E você vai encontrar ele na própria Binance, tá? Então, diferente dos outros projetos que eu falei, né, galera, ele não está listado em uma grande corretora. Então esses são os 5 tokens que eu falei com vocês aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal. E lembrando, né, galera, se você quer ter resultados como esses, mais de R$4.000 de lucro, apenas uma operação, você pode se inscrever, apertar nesse botãozinho e fazer parte do time de traders que lucram com o mercado e também um conhecimento abrangente no mundo de criptomoedas. Tamo junto, galera, conto com vocês, é só o começo e vamos pra cima. Valeu!